Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Cê vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo